A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho de confessar que o treino em terra faz mesmo maravilhas no que respeita à preparação para viver no espaço. O ambiente aqui parece-me terrivelmente familiar depois de passar dois anos e meio em diferentes edifícios pelo mundo fora, que são réplicas da ISS. O módulo onde me encontro agora é-me bastante familiar, porque já o vi muitas vezes. O que me apanhou de surpresa, o que foi mesmo difícil para mim, foi habituar-me ao facto que as coisas são diferentes quando não se tem gravidade. O que era fácil em terra, como ficar imóvel, é quase impossível com gravidade zero. As coisas estão sempre a flutuar e é impossível colocar o que quer que seja num sítio qualquer. É preciso prender os objetos com velcro ou qualquer coisa do género. Esta inversão do pensamento, o que é fácil em terra, torna-se difícil no espaço e vice-versa, foi a coisa mais difícil de me adaptar até ao momento. Muito rapidamente, quanto tempo demorou essa adaptação? Eu penso que ainda me estou a adaptar. É um processo em curso. Duas semanas é o tempo que se demora a sentir-se perfeitamente confiante no mundo a três dimensões e a habituar-se à microgravidade. Luca, vamos para a próxima pergunta. Bom dia, chamo-me Gregory, sou belga e gostaria de conhecer qual é a sua agenda diária no espaço. Tem uma agenda muito preenchida porque está a realizar muitas experiências. Pode falar-nos um pouco sobre o que está a fazer? Na Estação Espacial temos centenas de experiências para fazer, mas apenas fazemos umas de cada vez. Eu, por exemplo, estou a fazer umas sobre a dieta alimentar nas quais tentamos perceber como reduzir a perda de cálcio. Fico contente com a questão porque tenho aqui um exemplo do que está a fazer a ciência. Isto é uma máquina de ultrassons com a qual os meus colegas estiveram a analisar as espinhas dorsais de cada um. Esta vai ser uma forma revolucionária de analisar as espinhas em locais remotos onde não existem máquinas de raiz-x nem de IRM. Isto vai ter um grande impacto lá embaixo. Existem algumas questões pessoais de saúde aqui no espaço. Pode falar-nos disso? Claro. Uma das questões é a perda de cálcio. Os nossos ossos precisam de gravidade para crescer e ficar mais fortes. Sem gravidade têm tendência para perder cálcio e tornarem-se esteladíssimos e frágeis. Outra questão é ao nível cardiovascular. Os músculos têm tendência para enfraquecer porque quase não os usamos. Quase não uso as minhas pernas quando me movimento no espaço. A terceira questão prende-se com a vista. Devido ao ambiente, os olhos podem mudar de forma ou que vai afetar a visão a longo prazo, talvez mesmo, de forma permanente. Luca, temos agora uma pergunta de um dos seus maiores fãs, o Alessandro, que tem cinco anos. Olá, Luca, sou o Alessandro. Existem mais planetas habitados no espaço? Hábitados no espaço. Graças, tchau. Atento às descobertas do telescópio. O Kepler não lhe parece? Sim, parece-me uma criança maravilhosa. A questão é, será que existem outras formas de vida noutros planetas? Se estiverem prontos para a minha resposta, a do Luca, não do astronauta. Eu penso que existem tantos planetas, milhões e milhões de planetas, no universo. Se pudéssemos imaginar algo diferente do que aquilo a que chamamos de vida, talvez sem ser baseado em água ou oxigênio, mas em algo diferente, então temos mais probabilidades de ter vida. Esta é a minha convicção, colocada, claro, de uma forma bastante simples. Luca, muito obrigada por estar connosco em Italk. É tudo por agora. Se quiser saber quem será o nosso próximo convidado e colocar-lhe uma pergunta, visite o nosso sítio na internet ou siga-nos nas redes sociais. From the European Parliament Studios in Brussels, I'm Isabel Kumar. Thanks for joining us.